Nós preparamos um teste muito bacana. Nós estamos aqui no Show 1 da Gobos, então temos muitas caixas de som, enfim, 360 graus de áudio aqui. Nós preparamos, fizemos um multitrack simulando um ambiente de escritório com muitas conversas, telefone tocando. Solta pra gente, Rogério, faz favor. Tá vendo? Vocês estão ouvindo? Meu microfone que tá aqui na minha camisa tá captando esse áudio ambiente. Enfim, recriamos esse ambiente. E qual que é o teste? Eu vou entrar na cabine e a gente vai ouvir o efeito do silêncio da Silent Call. Vamos lá. É sensacional, pessoal. O efeito do silêncio aqui, o conforto acústico, de verdade arrepia. É um local ímpar, vocês precisam conhecer e ter contato com esse efeito que a Silent Call, enfim, os três modelos de Silent Box proporciona. É mágico. É um lugar muito bacana mesmo. Eu vou sair e aí vocês vão ouvir pelo meu microfone como que é o ambiente lá fora. Tá vendo? Tem uma grande variação, obviamente, de acústica, tá? Rogério, obrigado. Obrigado.